Um pedacinho do centro aqui, de Patinga Minas Gerais. Se você gostar do conteúdo aí, deixa aquele gostei aí, para a gente ir ajudando o seu canal. E aí Aqui o de acesso para o Vence, é um Vence de Macapá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Um pedacinho aqui um pouco congestionado. Aqui é a hora de pico, né? Apesar que está finalizando a hora do pico, né? É 6h43, né? Vamos lá. 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 a cadeira passa tudo aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui se dá acesso A vendedora Gerasa Direto aqui E aqui também Obrigado por ter assistido Essa aqui é a rua SIC E a VNC Nessal e Canaã Beleza? Até o próximo vídeo